E a gente chega à reta final com expectativa de resultados apertados, de muita polarização. O nosso colunista Arimateia Souza bateu um papo com Mônica Vitor sobre esse assunto. Vamos conferir. Quase um mês de atividades eleitorais nesse segundo turno, tanto na Paraíba com a disputa entre João Azevedo e Pedro Cunhalim pelo governo do Estado, quanto no cenário nacional com a disputa entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva pela presidência da República. Na Rede Ita, o telespectador acompanhou uma cobertura completa com os detalhes, com informações muito bem apuradas e checadas. E fez parte dessa cobertura com a gente o nosso colunista político, Arimateia Souza, que fez esse trabalho aqui para que o telespectador tivesse acesso a essas informações com muita credibilidade. Por isso, Ari, a gente vai pedir que você faça uma avaliação desse segundo turno das eleições nos dois cenários em disputa. Primeiramente, vamos para o plano estadual. E é bom lembrar, antes de qualquer coisa, que segundo turno é um turno suplementar, um turno de soma. O componente ideológico, o componente partidário, fica inevitavelmente num plano secundário, porque aglutinar forças, aglutinar apoios é a tarefa fundamental de quem passa para um segundo turno. Aqui na Paraíba, dois movimentos bem diferentes. O movimento do candidato Pedro Cunhalim e da oposição foi no sentido de arregimentar, ao máximo possível, as forças oposicionistas que, no turno inicial, prevaleceram do ponto de vista percentual. Cerca de 60% do eleitorado da Paraíba votou em candidaturas oposicionistas no turno inicial. Do lado de João Azevedo, candidato à reeleição, o desafio foi, além de tentar aglutinar parte dessas forças que não simpatizaram no primeiro turno com o seu projeto administrativo e político, foi também massificar as realizações de seu governo, de seu mandato, como forma de, à medida em que apresenta uma prestação de contos e de serviços, conseguir, dessa maneira, chegar à prevalência em termos de intenção de votos aqui no Estado. Ou seja, duas estratégias clássicas para candidatos de governo e de oposição, e a avaliação disso, à luz das pesquisas mais recentes, é de uma eleição que tinha João Azevedo como favorito até algumas semanas atrás e que tem um cenário de indefinição nessa reta final. Cenário também de indefinição, em certa proporção, em nível nacional, né? Mônica, o plano nacional, além de indefinição, é um plano que me parece muito mais preocupante, porque além de se tornar, do ponto de vista das pesquisas, imponderável o resultado deste domingo, tem como pano de fundo de tudo isso a perspectiva de esse país dividido eleitoralmente, inegavelmente dividido emocional e eleitoralmente, dessa divisão avançar do calendário eleitoral. Nós estamos correndo o risco de a eleição ter um terceiro turno, não um terceiro turno tão somente clássico de contestação dos resultados que emanarem da urna neste domingo, mas um terceiro turno no sentido de que o lado que não logra êxito, por se considerar uma força eleitoralmente substancial, passar, antes mesmo da posse do novo presidente, em 1º de janeiro, a fazer uma oposição sistemática e contundente. E isso poderá ser fatal para um país que enfrenta uma crise imensa, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, até porque nós temos um país onde quem passa fome é contado em dezenas de milhões. Do ponto de vista da cobertura jornalística, da imprensa, fica então essa expectativa para os desdobramentos e para esse resultado de domingo, aqui na Rede Ita, a gente vai seguir conferindo tudo, né? Exatamente. Para quem se contagia com o ambiente político eleitoral, serão duas apurações certamente tensas, de muita emoção, até porque as pesquisas indicam, apontam resultados muito apertados, mas o bom mesmo é que nos conscientizemos de que vai haver um amanhã, vai haver uma segunda-feira, a rotina, a convivência das pessoas será sequenciada e que pelo menos reste o compromisso de reescrevermos de forma mais consequente a história do país e do Estado a partir de janeiro do ano que vem. Obrigado. Obrigado.